Desde as 8 da manhã, aproximadamente 16 presos do sistema penitenciário amazonense foram trazidos aqui para o hangar do governo, que fica no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho. Segundo informações, eles vão ser transferidos de Manaus para um destino ainda não informado e são apenas aguardando a chegada do avião da Polícia Federal. Conforme mostram as imagens obtidas com exclusividade pela equipe do programa Lua Amazonas, os detentos estão, esse tempo todo, dentro dessas três viaturas do sistema prisional. Segundo as pessoas que fizeram essas imagens, eles contam que os presos gritam por água e que estão no sol. A Sejus não informa o destino. Os detentos foram trazidos para cá escoltados por policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano e também do Batalhão Raio. Como você pode ver nessas imagens, alguns policiais estão na frente do hangar do governo, aguardando a chegada do avião da Polícia Federal. O destino deles ainda é certo, assim como também não há informações de qual presídio eles estavam detidos.